O programa RN Mas Grãos terá orientação técnica da empresa de pesquisa agropecuária do Rio Grande do Norte, a Emparne, e da empresa de extensão rural Ematerrn. Os gestores dessas instituições expressam a alegria e esperança de dias melhores para a agropecuária do Estado. Esse é um programa que vem incentivar e fomentar a produção de grãos. O pecuarista do semiárido, geralmente, dessa região nordeste, e aqui no Rio Grande do Norte, ele tem já a prática de plantar para fazer silagem. Mas há uma necessidade que se plante para fazer grão. A gente tem demanda para avicultura, para suinocultura, a gente tem para a pecuária de bovinos, ovinos, caprinos. E sempre essa necessidade. O secretário, o produtor, não pode ter sua criação dependendo somente do milho da Conab. É uma boa ajuda, mas ele não pode ter só essa dependência. Então, o secretário vem agora estimular a produção de grão aqui no Estado do Rio Grande do Norte. A gente já vê estados vizinhos aqui trabalhando esse estímulo com muito sucesso. Alagoa, Sergipe, Pernambuco já está começando. Sem falar da demanda da avicultura. Tanto a avicultura caipira, como a avicultura de corte, que tem uma forte demanda por grãos. Tanto o milho, como o soja, como o sorgo. Então, o secretário vem aí, através da Emparni e da Ematé, com seus técnicos, fomentar a ideia que se crie agora 10 unidades demonstrativas para que consiga demonstrar que dá para plantar. Agora, usando tecnologia de ponta, a semente certa, a tecnologia correta e dentro de uma janela de chuva programada. A gente tem essa ação para que o agricultor plante de sequeiro. Então, tem que plantar na época certa. Rodrigo, com relação ao quadro que nós estamos vivendo hoje, aqui no Rio Grande do Norte, a importação de insumos muito alto, né? Então, qual o impacto esse programa vai trazer a média e longo prazo para o Rio Grande do Norte? Olha, os números exatos eu não tenho. Mas esse impacto, se você levar em consideração que grande parte do valor desse insumo é frete, então, da onde a gente traz, talvez, o centro mais próximo seja a Bahia. Não sei se já está vindo de Sergipe, mas a gente vai ter um impacto no custo de produção dessa pecuária feita no Rio Grande do Norte, seja ela de aves, de bovinos, de caprinos, a gente vai ter essa resposta. E outra coisa, a gente vai começar a ver aquele agricultor, aquele agropecuarista que vai começar a se especializar em produzir grão, que a gente ainda não tem isso ou tem muito pouco. Então, é importante que a gente estimule essa atividade. A governadora lançou hoje, juntamente com o secretário Guilherme, o programa RN Mais Grãos. Ele tem um objetivo central estimular a produção e a produtividade, especialmente de soja, de sorgo e de milho, no Rio Grande do Norte, já que há uma demanda bastante expressiva do uso desses produtos, especialmente para a cadeia produtiva da avicultura, da bovinocultura, e tem um mercado certo já garantido. E o que o governo do estado do Rio Grande do Norte anuncia hoje é o compromisso, em juntamento com os produtores rurais do Rio Grande do Norte, instalar algumas áreas onde possa ser trabalhado um processo de desenvolvimento dessas culturas, com o uso de tecnologias, para identificar, no âmbito da sua implantação, especialmente na região litorânea e do Agrefe, o potencial que o cultivo dessas culturas tem aqui no estado do Rio Grande do Norte. Não é novidade o cultivo de sorgo, nem o cultivo de milho, mas da forma que está sendo proposto, se configura em uma oportunidade de negócios para a agricultura do Rio Grande do Norte e para todos aqueles que estão envolvidos, especialmente na cadeia da avicultura e da bovinocultura. A EMA-Té terá um papel estratégico nesse processo, no sentido de orientar, dar o apoio, acompanhar, esses primeiros produtores que estarão inseridos nessa experiência, já agora em 2021. O gerente executivo do Banco do Nordeste, Raílson Ferreira, está otimista com o programa. Então, é uma excelente iniciativa do governo do estado, como foi visto aqui, a gente já sabia, outros estados vêm com iniciativas semelhantes, como o estado de Pernambuco, a gente tem estados no Nordeste que são fortes nesse segmento de grãos, e o Banco do Nordeste é o principal parceiro desses produtores em seus estados, Segipe, Alagoas, enfim. E não vai ser diferente aqui do Rio Grande do Norte, né? A gente vem mantendo contato com o Guilherme, na SAP, e tem total interesse de apoiar, diante das condições técnicas, né, que vão ser apresentadas depois das unidades demonstrativas, essa iniciativa aqui no estado do Rio Grande do Norte. Estamos confiantes de que será um excelente trabalho, que vai mudar a realidade do Rio Grande do Norte, como falou Marcelo Passos, vai gerar uma verdadeira revolução no estado do Rio Grande do Norte, e é isso que a gente espera, né? Então, aos produtores rurais, a Secretaria de Agricultura e Pesca, a nossa amiga Guilherme, contem com o Banco do Nordeste, e estamos à disposição para fazer esse projeto andar. Os produtores que participaram do evento saem na esperança de dias melhores para a agropecuária do Rio Grande do Norte. Esse programa, a gente tem muita expectativa, né, de ajudar o produtor, incentivar, orientar, a estar produzindo um alimento para ajudar, né, a gente que produz o leite, que ajudar na dieta dos nossos animais, a gente abrir a cabeça para outras culturas que são tão importantes para a gente fechar o ciclo da pecuária. Eu vejo com muito otimismo, porque nós precisamos exatamente botar a área governamental para se agregar ao produtor conhecimentos técnicos, científicos, de produção. Veja bem o seguinte, na hora que a Emparn está na área técnica, né, esse desenvolvimento para análise de solo ou escolha de sementes, a Ematé, que pode dar o apoio técnico, porque todo o Rio Grande do Norte tem um técnico da Ematé, e a Secretaria de Agricultura foi muito feliz nesse lançamento, porque o que nós estamos necessitando do Rio Grande do Norte é de tecnologia. Então, esse é um projeto piloto de pesquisa tecnológica para ver a rentabilidade dessas áreas e provar para os grandes investidores que aqui é viável, que muitas vezes eles não acreditam que aqui possa produzir milho, soja, algodão, sorvo em larga escala. Mas nós já temos várias comprovações no interior do Rio Grande do Norte se produzindo seis a oito toneladas de milho por hectare, grãos, e silagem, 35 toneladas, 40 toneladas, seja de sorvo ou de milho. Então, isso é muito bom para mostrar que o Rio Grande do Norte é viável.